Intimada pela justiça, a mulher do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, Márcia Aguiar, se apresentou hoje para receber uma tornozeleira eletrônica no Rio de Janeiro. Márcia Aguiar chegou à central de monitoramento do estado pela manhã. Ela estava foragida havia três semanas. Na semana passada, a justiça concedeu a ela e ao marido o benefício da prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Márcia é acusada de tentar obstruir as investigações no esquema conhecido como rachadinha, no gabinete do senador e ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio, foi preso no dia 18 de junho em São Paulo e passou 22 dias no complexo de Bangu. Agora, ele e a mulher cumprem a prisão domiciliar no apartamento do casal na Zona Oeste do Rio.